o adeus a todos vocês hoje vou mandar um link para o nosso irmão marcos graja o são paulo novamente sua esposa tem mais noiva do ano passado muito nos alegrou e eu posso abençoar ele e sua família e também nosso irmão daniel ali em pará com minas nem na garagem não viu é lá no pará os abençoa daniel juntamente com sua família a mocidade aí e toda a irmandade que deus possa nos abençoar ou tocar o hino 2 de deus 3 de liga na simplicidade tocando na simplicidade é para agradar a deus não fazer nada para agradar o mundo só apenas para louvar a deus e alegrar os irmãos a a Amém. 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 Amém.